Com o compromisso de promover uma educação infantil de qualidade garantindo o bem-estar e desenvolvimento pleno das crianças desde os primeiros meses de vida, a Prefeitura de Rio Branco tem dado a ordem de serviço para a construção de creches com berçários na capital acreana. Nesta terça-feira, a gestão assinou a ordem para o início da obra de mais uma unidade em Rio Branco, no bairro Defesa Civil. Um investimento de quase R$ 5 milhões, provenientes de recursos próprios do município, demonstra a preocupação da gestão com o cuidado já na primeira infância e a demanda por espaços apropriados para receber crianças tão pequenas. Segundo o prefeito de Rio Branco, a previsão é que a empresa finalize o serviço em dezembro para que a municipalidade possa inaugurar ainda este ano e finalmente contemplar as crianças da regional. Vamos adequar as antigas, fazer acontecer o berçário e nas novas a gente já constrói essas creches já prontas para o berçário. Então é o que vai acontecer aqui. Então essa creche aqui é uma creche para mais de 300 crianças, que é recurso próprio, bem entendido, não tem dinheiro do governo federal aqui. Nós queremos que as nossas creches atendam as mães desde quando ela deixa os seis meses que ela tem direito no trabalho e a partir daí ela possa ter o lugar onde deixar a sua criança, que hoje não tem. A Prefeitura de Rio Branco nunca fez isso e eu estou feliz de a gente estar fazendo isso agora. São 30 anos depois do que eu fiz na Crelândia, mas estamos fazendo. A secretária municipal de educação, Nabi Rabisteng, destacou a importância de assinar a ordem de serviço para a construção de mais uma creche com berçário em Rio Branco. Sendo a segunda ordem de serviço realizada pela gestão nessa área, a municipalidade chega a um investimento de mais de 10 milhões de reais em recurso próprio. Nós vamos ter aqui oito salas de aula de creches e quatro serão de berçários. Então isso aqui, essa regional aqui, ela é muito carente de escolas. Nós temos aqui a Jairo Júnior, temos a Gessé Santiago, que é pré, né? Então com essa daqui, nós vamos absorver bastante crianças. É meta de nós fazermos as quatro. E tem uma que estava parada que nós retomamos, que é na Cidade do Povo, que ela lá vai ser uma grande creche. A creche terá quatro berçários contendo áreas de descanso, solário, depósito e fraudário. Além disso, a construção também contará com salas de multiuso, alimentação e lactário. No total, haverá oito salas para as crianças de zero a dois anos. Para Gleiciana Silva, mãe da Ayla Vitória de apenas um ano, a construção da creche significa para ela a oportunidade de voltar a sonhar com o empreendimento, por saber que sua filha estará em um local seguro e cuidada por pessoas competentes. Para a gente vai ser uma oportunidade muito boa, porque, como vocês sabem, é muito difícil, né? Uma creche para abeçário e crianças de um ano para frente, assim. Vai ser uma oportunidade maravilhosa para a gente que quer trabalhar, ou então abrir até mesmo o próprio negócio, né? Que a criança, vocês sabem, que um pouco atrapalha. E tendo uma creche vai ajudar muito a família da gente, né? Vai ter muita oportunidade para muitas mães aqui no Defesa Civil, né? E vai ser muito bom. Música